Fala galerinha, eu sou o Jadim e esse é o meu canal e se você não é inscrito se inscreve, dê seu like e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. E eu já estou aqui no caminhão de pai, né pai? E a gente vai gravar um vídeo sobre a viagem de caminhão até Pernambuco, então bora! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto